Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Nós vamos então estar falando aqui como acessar o painel de controle através do Windows 10. Depois vamos fazer também do Windows 7. Mas por enquanto vamos nos ater ao Windows 10. Como você pode ver na tela, nós já vamos entrar aqui então em iniciar. Configurações. Configurações, clicou, sistema. Essa é uma das formas de chegar. Som. Aqui é o que você vê. Escolha o dispositivo de saída, por onde vai sair o som. Fone de ouvido, alto-falante do notebook. Lembrando que eu estou usando um notebook desses mais novos que só tem uma entrada e saída. Então é necessário se você for arrumar um microfone desse convencional. É arrumar esse adaptador split. Muito conhecido aí como P2 para P3. Então ele tem um P3 de um lado e dois P2 do outro. Uma entrada de microfone e uma saída de fone. Bem fácil de encontrar. Então aqui tem as saídas de áudio pela TV. No caso aqui eu tenho uma televisão também conectada no computador via HDMI. Então pode tirar o som dela pelo fone de ouvido. Que é através desse split. E também através do alto-falante do notebook. Ok? Aqui o volume de saída. Entrada. Eu posso conectar aqui. Entrada microfone, Realtec, áudio. Essa é a entrada normal aí. A P3. É a única entrada que vai ter nesse notebook. Se for um notebook antigo. Tem uma entrada e uma saída. Inclusive temos um vídeo explicando tudo isso. Eu vou postar na descrição do vídeo. Vai ter esse vídeo explicando tudo sobre isso. Como conectar microfones em notebooks novos, antigos, em celulares. Bem legal. Desktop. Então está aí na descrição. Ok? Então saída. Você pode testar aqui. Se você quiser entrar no painel de controle. Vai vir aqui do lado direito. Conectar. Reprodução. Vai estar mostrando mais ou menos aquilo que eu mostrei ali. Só que aqui é mais fácil para entender. O que está habilitado. É o que estiver com esse OK. Se eu quiser habilitar para sair no fone de ouvido. Definir como dispositivo padrão. Então vai estar saindo por aqui. Se eu quiser sair pela TV. Já vai trocar. Ok? Gravação. É a entrada. Ei, está vendo? Está entrando por aqui. Se você conectar. Se você abrir aqui. E clicar duas vezes. Vai para esse geral. Escutar. Tem como você escutar o que você está falando. Através do fone. Ele chama de pré-escuta. Ou através dos alto-falantes. Do notebook ou da televisão. Só eu clicar aqui. Escutar o dispositivo. E direcionar para onde eu quero. Mas lembrando. A placa de som que vem. Ombord. Essa placa de áudio que vem aí. Ela não é muito boa para isso. Porque ela dá uma latência. O que é latência? É um milissegundo que demora para a voz sair. Por exemplo. Eu falei aqui. Demora um pouquinho para sair no alto-falante. Ou no fundo de ouvido. Então para músicos vai ficar muito complicado. Para você fazer uma gravação. Cantar em cima de um instrumento. Um playback. Então a gente está mostrando isso. Aqui há título de informação. Se você quiser algo simultâneo. Você tem que ter uma placa de som externa. E usar uma DAO. O que a gente fala. É um programa de gravação. O Reaper. Tem. Portools. Vários outros. O Reaper inclusive você baixa. Ele é gratuito. Você pode pesquisar. É muito legal. Muito fácil de mexer. Então é a dica que a gente dá. Esse vídeo seria mesmo para mostrar. Essas aplicações. E você tem infinidades. De formas de estar executando isso aqui. Em várias áreas. Tem uma forma de você ir direto. Você pode escrever aqui. Som. Já vai direto. Escolha o dispositivo de entrada de som. Você não precisar de fazer aquele caminho completo. Certo? Já vai em som. E também você pode bater. Aqui. Painel de controle. E também clicar. Na busca ali. E já vai direto. E clicar em som. Então você já vai direto para essa tela. Ok? O vídeo que eu queria mostrar para vocês era isso. Qualquer dúvida. Deixe nos comentários. Estamos à disposição. Um grande abraço. Compartilhe com seus amigos. Se você gostou. Qualquer dúvida. Estamos à disposição. Um grande abraço. E até a próxima.